Oi pessoal! Bom, eu gravei um vídeo que vocês gostaram muito que foi abrindo LOL Pets caseira O link desse vídeo vai estar aqui em Semanus Cards Nos comentários vocês me pediram bastante pra eu fazer mais vídeos de LOL caseira Então gente, a produção fez pra mim uma LOL Princess Ou seja, uma LOL princesa A produção fez, eu não vi como que a produção fez Mas olha que bem feito Olha que legal, aqui tem pedrinhas E aqui tem escrito LOL Surprise E aqui Princess Então é uma LOL princesa Olha que incrível Tem uns detalhes aqui atrás, de coração Tá muito bonitinha, gente E eu tô doida pra abrir Então vamos começar? Vamos abrir a primeira camada Vamos lá, gente Olha o zíper, que bonitinho Opa Aqui, ó Olha, gente, a dica Uma varinha de condão E uma coroa Dreams come true Que bonitinha Que bonitinha Mas ainda não dá pra saber Que princesa que é Gente, eu tô muito ansiosa Eu quero saber Que princesa que é essa Vamos lá Gente, é rara Ela tem glitter Ela é rara Que legal Tá, cadê? Zíper Aqui, ó Gente, tem muito glitter Primeiro a gente abre Essa parte aqui Olha Tem um laço Branco Branco E também tem um passarinho Olha que fofo Eu acho que é A branca de neve Ou pode ser a cinderela Então agora vamos abrir Essa daqui Que eu acho que Não sei o que é, gente Porque é diferente Da LOL Original, né Então Não tem como a gente saber Olha, gente Que fofo É um ratinho Qual princesa tem esse pet? Coloquem aqui embaixo Nos comentários Que fofura Aqui Eu já tenho uma ideia Eu acho que é a princesa Que eu tô pensando Mas não vou falar ainda Pra vocês Próxima camada Tem muito glitter Tá Vamos lá Isso daqui parece ser a roupa Errei feio Olha Que legal É uma bandeja Com chá E biscoito Agora que eu tô em dúvida Eu achava que eu sabia A princesa Mas tô em dúvida Agora Tá Então vamos abrir aqui A bola E a LOL Vai tá aqui dentro A princesa Gente Tem muitos acessórios aqui Eu vou começar abrindo Esse daqui É a roupa Olha Tem a saia E isso daqui é Pra colocar aqui Pra colocar aqui No vestido Diferente Olha que bonitinho Gostei Vamos abrir o outro acessório Eita Foi embalado duas vezes O que que é isso? Gente Olha É uma cestinha E dá pra colocar o ratinho dentro Dá? Dá Que fofura Aqui tem tesoura Aqui tem tesoura Tem fita métrica Muito bonitinha a cestinha E agora vamos abrir A princesa Vamos lá Vamos lá É a cinderela Olha gente É a cinderela? É Que fofa A gente tem que vestir A roupinha dela Então vamos lá Aqui a saia O avental Que ela ainda tá como gata borralheira Aqui E também A blusa Que legal E dá pra gente Colocar o passarinho Na cabeça dela Cadê? Vamos colocar aqui Dá? Acho que sim Olha gente O passarinho Na cabeça dela E também O laço No vestido Opa Caiu aqui ó A blusa Mas a gente coloca de volta Então aqui o laço E agora a blusa Que bonitinha E aqui olha Tem a cestinha O ratinho Gente Ela vai levar Essa bandeja aqui Pra madrasta E pras suas irmãs malvadas E agora Falta a fada madrinha Chegar Pra transformar Esses trapos Em um lindo vestido E também a bola Em uma carruagem Não tá aparecendo Uma carruagem Gente Ficou muito legal O que vocês acharam Da minha LOL Princess Coloquem aqui embaixo Nos comentários Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo Monstruoso e elatrizante Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau